Country Coordinating Mechanism ha mudado a equipa Serviço Saudi ha lo avaliação da Serviço Saudinean e a Região Administrativa Especial OEQCAMBENU. Secretário Country Coordinating Mechanism Luciano Freitas Ateten objetivo encontro ne ou encerradia Serviço Saúde Regional Nian. Leoliu e a Centro Saudisira e a Território Uraewá ato ha lo prevenção da moras HIV-SIDA, tuberculose, malaria, nomos moracilutan. Nia afirma mas que iha lakunas balong, may be iha Serviço Balong nebe Serviço Saúde Regional ha lo prevenção ba moras HIV-SIDA no la HIV-SIDA. Iha progresso barat nebe emakam. Pessoal Saúde SIDA o seu kusi, bait voce ne Serviço, serviço e dedikas são tomak ou de buka ato haparati bi moras be HIV-SIDA, para malaria e timor, liliu jala kusi. Administrador Global FAN, Noé Gaspar, acrescenta orçamento nebe aloca ba Serviço Saúde Rewa, bela apoio Serviço Saúde Regional Nian, hodi ha lo prevenção ba moras hadaet no la hadaet tira. Nia afirma o fundo global to iha tine rihunrua ronlu resintolune, ha lo investimento, fundo hamutuk rihunrua nulu resintida ba iha setor prioridade sira. Liliu vai iha programa Malaria, TVC, nomos HIV-SIDA. Fundo Global, saibão do sujean, implementadores serão seleção ba iha Ministério Saúde a nesse ano, implementadores ba iha programa, o lançamento é quase quinto tine de ney, que é quase 21 milhões e tal investimento boa ba iha setor prioridade sira. Representante secretário regional raiva, Lolita Lai, agradece o apoio do country coordination mechanism para Serviço Saúde Regional Nian, hodi ha lo prevenção ba moras iha sociedade. Agradece o apoio do country coordination mecanism para Serviço Saúde Regional Nian, a Serviço e atendimento na perfeição, problemas que sejam mulheres, graças ao CESU que é uma colega, a Serviço Saúde e o responsável do programa o programa de Serviço Saúde, o curso de saúde, isso é o responsável. Participo em avaliação, e o responsável do serviço ba moras tuberculose, moras malaria e moras HIV-SIDA. Fuxi o ikusi e zidu nono bar RTTL